Salve, salve rapaziada, Dani Beach. Vamos continuar aqui com a nossa saga dos cofres. Assim que você chegar aqui nesse corredor, cuidado que vão ter várias armadilhas. Assim que você localizar esse carro aqui com esses vidros na caçamba, você vem. Você vai entrar. Porta da esquerda. Aqui, achamos o nosso quinto cofre e a senha dele é 550133. 0133. E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Peço pra você que gostou. E esse vídeo te serviu de alguma coisa. Pra você deixar o like, compartilhar. Tamo junto. Até a próxima. Vamos que vamos.